Ô rapaz, você não vai pra Salvador não. Ô rapaz, ô rapaz, posso arrumar minha mochila? Você não vai viajar não mamãe, você não vai, não vou deixar você viajar mamãe. Ô menina, ô menino. Vai. Tapioca. Oi, tapioca. Não vai não mamãe. Bom dia, vamos de vlog e eu vou gravar um pouco da minha semana. Tô aqui arrumando minha mochila. É bem. Ai! Bateria pra trabalhar, então já coloquei. Você não vai não, você não vai viajar comigo, você não vai. Coisa. Então eu tô arrumando, tentando arrumar com essa gata. Com esse gato abusando. Tapioca. Por que eu vou gravar daqui a pouco? Boto meu material de trabalho aqui na mochila, que eu tenho cliente lá pra fazer. Sai daí, rapaz. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai, e vamos que vamos. Hoje é domingo. Tô na Marizinha tremenda. Ai, terminadinho. Arruma minha sacola. Bom dia, bom dia. E olha como está o tempo. Ih, Salvador. Tá chovendo. Gente, eu tô mal. Tentei gravar o vlog do meu domingo ontem, mas... Dô de dente. E pra completar hoje, amanheci com a garganta doendo. Pois é. A gripe tá assolando em Salvador. Melhor, na Bahia. E olha que eu não saio. Aí, raramente eu saí de casa. Nem participei do aniversário de minha cunhada. Porque eu tava ruim mesmo de doer de dente ontem. E hoje, amanheci com a garganta doendo. Prontíssima. Arrumada. Com meu look básico. Eu amamo um tênis. Aquelas bermudadinhas entre eles aí comigo mesmo. Tem um gordo. Partiu Salvador. Mata de São João. E como estamos? Já no ponto. Esperando ônibus. Pois é. Ele sai de Maragujip 8h35. Passo aqui mais 8h40. Então eu tô no ponto. Que é perto da minha casa. Se eu fizer assim. Aqui é o bar e lava jato do meu cunhado. Lá. Aí ando um pouquinho. É o restaurante da gente. E eu tô aqui de Castilho. Esperando o carro. Fazer o carro. Estou no Cidade Sol. Aí vou viajar um pouquinho. Porque são mais ou menos quase 3h20 de viagem. E solto no meio do caminho. Eu vou soltar em cima dos filhos. Esperar meu irmão. Pra poder descer pra Mata São João. Porque aí eu já vou de carro com o meu irmão. Pra pegar a Rian. Então provavelmente eu vou chegar em Salvador. Lá pras 2h da tarde. Chego em Salvador. 12h. Pegando o carro agora 9h. Chego em Salvador 12h. Vou pra Mata. É 1h30 de Mata. Então. Devo chegar mais ou menos umas 2h. Minha mãe já me mandou mensagem. E ela não sabe que eu tô indo buscar a Rian. Então ela já me mandou mensagem. Perguntando que hora que eu vou chegar. Eu disse ela que umas 12h. Ela tava chegando. É uma cama assim. Se você pegar o carro de 6h. Eu não peguei o carro de 6h. Tô pegando o carro de 9h. E vou passar pra comprar o bolo ainda. Então lá por duas horas eu tô chegando. Tchau. 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 para como é que eu só vou gravar com você brincando bom dia bom dia para quem disse que ia gravar vlog da segunda terça estamos na quarta vovó a voz da pessoa não deu tempo foi corrido 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 não deu tempo de eu gravar vlog foi complicado essa semana aqui vovó vovó foi corrido gente não teve tempo pretinho tá ali não é pretinho eu vou daqui a pouco subir que eu vou fazer o cabelo de minha cunhada a ajeitar algumas coisas para eu pegar a estrada a mudança já foi ontem então deve estar chegando hoje de manhã então quando eu chegar vai ser aquela correria poder organizar as coisas mas a minha intenção hoje é pegar o carro de duas horas da tarde aí eu chego lá umas cinco né gente eu tô mal 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 uau tô de padre ninguém merece não ninguém merece ficar gripada e eu tenho que fazer bastante vídeo porque eu vou viajar então tem que deixar o vídeo já preparado e quando tiver fora né então tá complicado bom eu vou seguir meu dia e a gente vai se falando aí né eu já começou as pessoas eu já tinha agendado a minha hora que não deu pra ir no dia e eu desmarquei eu acho que eu vou se devolta em mim então eu não posso gostar? eu não posso gostar? eu não tiro 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 Coisa de louco, gente. De louco. Em pleno dezembro. Olha a chuva que está tendo aqui. A chuva que está tendo na Bahia. Quem disse que eu quero o senhor em cima da mesa? Hein? Quem falou isso a você? Não me dê as costas, não. Está chovendo, estou ligada. Está chovendo, estou voando. E aquele vlog a gente nunca consegue terminar. Por quê? Porque falta tempo. Começa a surgir outras coisas. E eu não pego o celular para gravar, então fica complicado. Já estou em casa, gripada, com dor de dente. E ninguém merece a base de vários remédios. Com essa cara. Com este cabelo. Gente, eu ia retocar a progressiva hoje. E eu ia aproveitar e ia usar a progressiva da MyFuse. Que acho que foi a única que eu não fiz resenha no canal. Mas... Quem faz alguma coisa? Não dormi o dia dessa noite. Tocindo. Com dor de dente. Nem merece isso, não. Eu levantei mal, mal, mal. Agora eu tomei um outro remédio. Foi que começou a aliviar o dente. E eu vim... É editar o vídeo do cabelo que eu fiz. Para poder soltar sexta-feira, véspera de Natal. E a pessoa atacou. Esse cabelo pela misericórdia. Minha raiz já está bem inchada. Para vocês verem. Eu ontem não teve jeito. Mesmo gripar, tive que lavar o cabelo. Também só laver o cabelo. E como eu uso o shampoo da Max Chovim Forte para aquecimento. Então eu aproveitei, lavei, fiz a natação no banheiro mesmo. Deixei secar e botei na topa. A minha raiz como está bem inchada. E eu precisava que realmente o cabelo estivesse assim. Para eu poder gravar o vídeo da progressiva. Quem grava? Não grava. Essa cama nunca fica arrumada. Rian? Oi. Dobre o lençol. Dobre o lençol. Vamos que vamos. Porque hoje eu encerro esse vlog. Hoje eu consigo encerrar esse vlog. Então eu vou adiantar o meu lado aqui. Vou editar o meu vídeo. Vou enviar. Tomar coragem. E limpar esta casa. Consertar aquela bendita árvore de Natal. É. Vamos que vamos. E está chovendo. Caiu o dilúvio. O cacau caiu. Ninguém merece. Filho lindo da mamãe. Olha para cá. Para as minhas te ver. Porque as minhas nunca mais te viu. Olha o filho lindo da mamãe. Está grande, meu amor. Tem uma música que não sai da cabeça das minhas. Acho que você ficava cantando. Eu consigo voar. Olha o tamanho do meu homizinho. Está com 13, né amor? É. Olha o tamanho do meu homizinho. Esse ano eu não quis fazer maluquice no cabelo não. Que o ano passado ele me meteu um mico leão dourado nesse cabelo. Que o tio se retou. Meteu um pulo agora. Eu mandei o tio cortar o cabelo dele. O tio se retou e picou a máquina. Aí ele hoje. Esse ano ele não quis. Fazer isso não. Porque eu meti uma pressão nele. Que ele não ia ganhar o celular. Se ele fizesse a maluquice que ele fez no ano passado. Aí ele segurou. Por causa do celular. Mas. Eu vou dar umas luzes. Eu vou dar. Porque é do ano passado. Eu vou ver se eu acho a foto. Acho que eu não tirei foto não. E eu não apaguei a foto. Poxa. Eu vou procurar. Nas minhas. Nas minhas. Fora minha lixeira. Ver se eu acho essa foto. Estava aparecendo um mico leão dourado. Que esse cabelo me dava. Estava laranja. Não estava nem amarelo. Estava laranja. Pois é. Este é meu filho. Mamãe bagunçou sua cama. Não foi? Mamãe bagunçou sua cama. A caixa do som que eu comprei. Vamos que vamos. Gente eu preciso do meu animal. Hoje é fevereiro de Natal. E nem roupa para Natal eu comprei. Papai não usa a minha roupa e ninguém reclama. Pois é. Eu vou ficar em casa mesmo. Então tchonem aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.